5h26, eu tô na ponta da linha agora com o advogado e presidente da OAB seccional Cajazeiras, João de Deus Filho, que está participando, inclusive, de uma reunião do Colégio de Presidentes da OAB, na capital João Pessoa. João de Deus, seja bem-vindo. Boa tarde, TV Diário do Sertão. Bom, boa tarde. Peço boa tarde a quem nos assiste, nos discuta agora, nesse momento, pelo Diário do Sertão. É um prazer falar com você, com seus telenautos e com sua disposição. Esse evento que acontece na capital João Pessoa, que reúne todos os presidentes das seccionais da capital João Pessoa e você participando e representando a nossa região, João de Deus. É verdade. A cada, periodicamente, os oito presidentes de subsessão do Estado da Paraíba, com mais o presidente da seccional Paraíba, Paulo Maia, faz uma reunião que é intitulada do Colégio do Presidente. Nós colocamos na pauta diversos assuntos que tratam da prestação do serviço jurisdicional, que tratam da valorização da advocacia e nós discutimos. A reunião é longa, ela é feita periodicamente. Nós estamos reunidos desde as dez horas da manhã, já está próximo ao seu fim e muitos temas nós discutimos hoje. É como a questão da má distribuição dos juízes na Paraíba. Muitos juízes em Campina Grande, João Pessoa, já está faltando juízes em Pombal, em Sousa, em Cajazeiras, em São João do Rio do Pesco, que precisam de um juiz de uma outra vara. Discutimos a questão das cursos judiciais, discutimos a questão da reposição dos servidores para as combarcas, discutimos a questão do INSS digital e outros temas que são importantes para a advocacia e, por isso, nós nos reunimos, representando cada um a sua região, a sua sucessão e, enfim, essa reunião sairá daqui uma carta, sairá daqui um documento de reivindicação aos órgãos públicos que são competentes para oferecer sempre um serviço bom ao jurisdicionado e à própria sociedade. E, para complementar, para a nossa alegria, no meio da reunião, chegou o presidente do Conselho Federal, Cláudio Lamarck, que é o presidente nacional da UAB, ao lado do ministro do CNJ, Valdetário, que é um cearense, ao lado do vice-presidente nacional da UAB, o advogado do vice da União Gerais. Eles tiveram conosco até agora, estão aqui conosco nessa reunião, tratando de temas importantes e nós não teríamos deixado de estar presentes, representando Cajazeiras, representando as demais comarcas que integram a nossa sucessão, trazendo os nossos pleitos, as nossas reivindicações e esperando voltar com conquistas e com notícias boas para a nossa advocacia. E dentro dessa pauta aí, João de Deus, eu vi hoje, inclusive, você fez uma postagem no grupo que a gente participa, que é o grupo Jornalismo Cajazeiras, um grupo de WhatsApp, onde tem essa informação de que a comarca de Bonita Santa Fé, o foro de Bonita Santa Santa Fé pode não mais ser fechado. Proceda essa informação? Procedo. Desde quando a UAB trouxe o conhecimento desta possibilidade de desinstalação de comarcas, a UAB tem feito um trabalho muito aguerrido, muito forte, muito seguro em favor da sociedade, em favor da manutenção. Inclusive, com uma campanha muito clara, nenhuma comarca a menos. Nós não aceitamos que seja fechada nenhuma. Então, numa primeira lista, vítima comarcas estavam ameaçadas de terem fechadas. E numa segunda lista, 15 comarcas estavam ameaçadas de terem fechadas. E nessas duas primeiras listas, seja de 21, seja de 15, a comarca de Bonita Santa Fé se encontrava neste rolo. E nós temos uma informação oficiosa, mas de uma fonte muito segura, que se dura reduzir para seis comarcas. E que agora a comarca de Bonita Santa Fé não mais está integrando este rolo. Somente para que as pessoas rememorem, nós tivemos reuniões internas da nossa diretoria. Tivemos uma audiência pública que foi promovida pela Câmara Municipal, lá do município de Santa Fé, com a presença de uma presença da UAB. Tivemos agora, no mês de setembro, no mês de outubro, setembro, final de setembro, com a audiência pública aqui na capital do estado, começo de outubro, uma audiência pública na capital do estado, com a presença de juiz do Tribunal de Justiça, com a presença de prefeitos, vereadores, advogados, e desse trabalho, dessa luta, desse pedido, desse pleito da UAB, da carta dos presidentes. Tivemos um expediente assinado pelos oito expedientes, oito presidentes, que enviamos ao Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça começa a reconsiderar, começa a repensar este retrocesso que seria fechar a comarca. E, para a nossa alegria, eu, inclusive, já comuniquei a um advogado derramado, que é representante lá de município de Santa Fé, e pela extensão aos demais missionários e amigos que nos assistem e escutam agora de município de Santa Fé, que, com um assunto muito segura, nos garanta que a comarca de município de Santa Fé não mais será fechada. E isso é uma grande notícia, porque é uma comarca importante, uma comarca histórica, tem mais de 50 anos que ela funciona, e é uma comarca que atende, enfim, uma grande quantidade de pessoas que precisam de justiça. E não bastasse fechar, Peterson, a ideia do Tribunal de Justiça era colocar as pessoas de município de Santa Fé para ir à corama, desculpe, para ir à Conceição buscar a justiça. Uma verdadeira contramão, uma distância, um verdadeiro retrocesso para a cidadania. Nós queremos é mais comarca, nós queremos é mais juízes, nós queremos mais seguidores, nós queremos uma justiça mais acessível, pronta para resolver o problema do cidadão, e não a questão de extinção, de comarca, de diminuição da prestação de serviço. O serviço público, ele não pode ter visto como uma questão de custo-benefício. Não é uma questão de lucro, é uma questão de necessidade. Então, o hospital, a escola, a polícia militar, a justiça, tem que funcionar independentemente se isso der ou não prejuízo, se isso der ou não lucro ao tribunal e ao ente público. É esse o nosso discurso, é essa a nossa luta, nós estaremos ainda amanhã, o dia todo, aqui na capital do Estado, para fechar essa informação, mas nos anuncio com muita alegria, porque a fonte é muito segura e que a comarca do Ministro de Santa Fé possivelmente não mais fechará, ficará aberta para alegria e para, na verdade, respeitar a própria cidadania, para respeitar as pessoas que moram aí e que precisam constantemente da justiça, sem quem tem que perder a noção e que isso é, na verdade, um grande cano para os nossos advogados que mantêm o seu local de atuação. Pois bem, o advogado Zé Ramalho de Saldano também e o prefeito Chico Pereira também, que estão nos acompanhando, alegres, inclusive, com essa informação do presidente da OAB, seccional de Cajazeiras, que está na capital João Pessoa, nos dando que a comarca de Bonito de Santa Fé não mais será fechada. Um abraço, João de Deus, você que está no mesmo da reunião, parou um pouquinho para falar com a gente, um abraço fraterno e tudo de bom. Muito obrigado, Pesso, pelo espaço, um abraço ao Zé Ramalho, um abraço ao prefeito Chico Pereira, a todas as pessoas da Atenção de Santa Fé, de Monte Orestes, que também faz parte da comarca, que estiveram conosco o tempo todo nessa luta, eles não eram a fiscal de encampamento, estiveram conosco e essa conquista é de todos nós. E eu quero agradecer o espaço e só dar um aviso, nós já estamos com as nossas inscrições para a segunda corrida da advocacia aberta, podem ser feitas lá na seta OAB Cajazeiras, na Arena Fit Live e através do site www.zenitesport.com. www.zenitesport.com. Dia 18 de novembro às 19h, nós faremos um grande evento e uma pauta muito positiva para a Cajazeiras, incentivando a prática esportiva, interagindo com a advogada de sociedade e com a grande festa que será a segunda corrida da advocacia, inclusive irei aí ao diário de Sertão fazendo a divulgação sobre isso. Muito obrigado, um abraço a todos e até uma próxima oportunidade.